Normalmente eu sou Thiago Namastê, mas antes de ser Thiago Namastê eu fui o economista. Eu fiz a minha graduação em economia na UFRJ, buscando a ideia de meio ambiente. Meio ambiente na economia naquela época era quase heresia, assim, em 2004 ou qualquer coisa. Hoje em dia era super na moda, etc., mas era uma coisa bastante marginal. E eu fui para a UFRJ justamente porque ele tinha um grupo de estudos onde aquilo minimamente existia dentro da faculdade. E durante a faculdade eu fui encontrando alguns amigos, assim, que dava para conversar, no sentido de querer estudar as coisas de uma maneira muito profunda e de querer estudar as coisas porque eu gostava de estudar e não porque tinha que passar na prova. A prova, na verdade, não tinha normalmente a menor importância porque aquelas coisas que a gente aprendia, a gente achava que não tinha nenhuma importância mesmo. E a gente, no meio dessa história toda, encontrou um professor que concordava que todas as coisas que a gente aprendia, não tinha uma menor importância, tinha uma menor realidade e aquilo dali não era nada do que era para ser. E a gente falou, não foi, encontramos alguma coisa, o povo aqui, não que todo conhece muito da economia ou da... Tendo um pouco de coisa deve ser jogado fora. Mas muito daquilo é estratificado de uma forma de poder, de manter a cáteria, etc. E tal, você fala, putz, que gosto. Em um determinado momento a gente fez um grupo de alunos, que a gente já estava mais para o final da faculdade, chamado Guerra nas Escolas. Porque na economia, se você, digamos assim, segue a linha A, você tem um mundo completamente diferente. se você é da linha, por exemplo, se você é da medicina bioquímica, você enxerga uma questão de saúde completamente diferente se você é da IOV, da antroposofia, etc. Mas dentro da economia, em um certo grau, no UFRJ, essas coisas são bem dentro. Bem, pelo menos tem algumas coisas. E aí a gente tinha a proposta de nós, como estudantes, digamos, mais veteranos, mais próximos de se formar, fazer o papel de diferentes escolas na frente das pessoas que estavam chegando. Primeiro ou segundo período, que a gente falava que ainda não tinha sido passado um processo de rolo compressor, deixar todo mundo pastoralizado. Porque isso é institucionalmente programado. As pessoas estudarem cálculo e deixarem de ter tempo para pensar em outra coisa. Estudar cálculo não seja importante. Mas eu acredito que vocês devem ser as suas taxonomias, etc. Acho que vocês ficam decorando um monte de coisa que fala Caraca, por que eu estou decorando isso? Se eu poderia pegar isso no livro e ver isso. Bom, é amizade. É exatamente isso. Então, a gente, digamos, na faculdade, muitas vezes perde tempo para poder pensar, porque a gente tem que gastar o nosso tempo com coisas muito estúpidas. Então, vendo esse ambiente aqui, eu tenho muito esse... Na economia, a gente chama isso muito de heterodoxia. Para galera que são os herégeis. Que falam que, não, o preço não é formado dessa forma, não tem nada a ver se você está falando, o mercado não funciona assim, tem poder do Estado, tem muitas coisas. Bom, mas isso é só uma introdução para, digamos, nos aproximar como o que seria na nossa linguagem, como heréticos, como pessoas que não estão acreditando que esse ambiente institucional, ele está fazendo sentido. Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa aqui esquisita. E, como eu comentei com vocês, a ideia é fazer essa apresentação do Ayurveda de uma forma dinâmica. Onde vai ter tanto uma questão teórica, e essa questão teórica que eu decidi colocar mais vai ser sobre essa palavra racionalidade médica. Se o Ayurveda pode ser considerada uma racionalidade, se o Ayurveda pode ser considerada uma médica, uma medicina, porque eu acho que é um ponto de partida. Que isso não tem nenhum vídeo meu, então eu acho que isso era um ponto interessante da gente abordar. Vocês fiquem à vontade de perguntar como assim, não, se está boiando, etc. e tal, não é assim que funciona. Porque a ideia aqui é mais uma conversa do que uma aula. Ok? Bom, a primeira questão é que o Ayurveda não é uma medicina, isso é um sistema de saúde. A diferença de um sistema de saúde com uma medicina, um sistema de saúde, é que a medicina cuida de processos médicos, onde envolve tanto procedimentos, quanto o uso de fitoterápicos, ou qualquer droga que seja, para curar uma doença. Ou, eventualmente, para fazer com que a pessoa saiba não ficar doente. Mas o Ayurveda não é uma medicina, isso é um sistema de saúde, porque o principal fato da Ayurveda é fazer com que as pessoas tenham saúde, para que a espiritualidade dela possa se desenvolver, e isso chega num problema relacionado à ideia de racionalidade. Nosso mundo cartesiano, mettoniano, evangelista, etc. Vocês estudam uma faculdade de filosofia? Filosofia da medicina? Não, não. Esse mundo não é um mundo natural. Esse é um mundo construído, com muita disputa política, para as pessoas acharem normal chamar coisa de tipo racionalidade médica. Nem todo medicina não precisa ser racionalista. Nem tudo na vida não precisa ser racionalista. Muita coisa pode ser empírica, muita coisa pode ser sensitiva, muita coisa pode ser meditativa, e essas partes já ficam mais perto do que a gente chama de uma cultura ocidental, passou a chamar de bruxaria. Então, uma das coisas que é importante entender é que a ideia da metodologia de ciência que a gente tem na nossa cultura é apenas uma das possibilidades de metodologia e o Ayurveda não segue ela em todo o tempo. O Ayurveda tem uma possibilidade de fazer uma linguagem mais bioquímica, se vocês forem ver em paper produzido na Índia, na Europa, etc. Existe isso, tudo dentro do discurso bioquímico, só que ao invés de você estar testando um criptofano, você está testando um branco. e isso é feito, olha, todo dentro do que a gente chama de método científico, que é um método beikoniano, não sei se estou falando muito filosofia, mas isso é só um método, e por que eu estou falando isso? Porque a questão da racionalidade não é a principal forma como a Ayurveda nasceu. A Ayurveda nasceu através de processos cognitivos muito mais meditativos, de olhar a natureza, sentir ela dentro de você, observar dentro de você, ver, e isso é um aspecto super importante, ver a natureza dentro de você como idem à natureza fora de você. Então, no Ayurveda, se você pesquisa a natureza e você pesquisa você mesmo, você está pesquisando a mesma coisa. Muito do que você aprende aplicando você mesmo, aplicando uma planta fora, você consegue ter o mesmo grau de resultado, porque existe essa coerência entre uma ideia fundamental que é a energia vital. Então, essa energia vital não é uma coisa estritamente racional, racional, porque racional implica um distanciamento onde o que você faz não implica em efeito sobre aquilo que você está observando. Essa reprodutibilidade do método científico é uma coisa que não faz o menor sentido dentro do Ayurveda, mas tradicional. O contemporâneo, fazendo remédio para, digamos, botar dentro da pepsi para a pessoa ficar mais saudável do fígado, ok, pode ser feito dentro dessa linguagem também. Mas o Ayurveda, como uma figura mais original, de uma forma assim, tradicional, é muito fora do aspecto de que a racionalidade é o formato de comportamento para que a gente possa ter algo validado como científico. Então, essa discussão não interessa a Ayurveda. Não é que não interessa, essa discussão é uma discussão contemporânea dentro do Ayurveda, que existe nas faculdades na Índia. Todo mundo que vai fazer Ayurveda, por definição, se for fazer isso como médico, ele vai ter que estudar medicina bioquímica, se você preferir, junto do Ayurveda. Então, todo médico atualmente formado na Índia é um médico, digamos assim, se amêndo. Tem que saber de medicina neuropática para poder saber de Ayurveda, porque isso foi uma exposição para os indígenas. E, assim, há muita gente que defende no Ayurveda que isso é uma corrupção imensa do conceito original do Ayurveda e que deveria existir a possibilidade da pessoa ser única e exclusivamente ayurvédica. O médico é muito exclusivamente ayurvédico, seria puro nesse sentido e olharia coisas de uma forma menos cheia de preconceitos formados a partir da medicina bioquímica. Então, só para começar, o Ayurveda atualmente na Índia é uma medicina bioquímica, muitos laboratórios investem em dinheiro, até companhias tradicionais de Ayurveda que tem relativamente mais de 100 anos tradicionais, porque isso foi, digamos, repermedido pelos britânicos depois que eles se interessaram em ganhar dinheiro depois é. Aí, os tradicionais que a gente tem hoje em dia não passam nos 150 anos como instituições. e essas instituições elas, de alguma forma, vivenciam dentro do que a gente chama de racionalidade médica ocidental, de comprovar isso através de metodologias com grupo controle, etc. e tal. Mas proígo-vendo é só para a gente chocar um pouco. Se você pega a água, só para botar uma coisa bastante dentro, e você tem um impacto energético nele através da sua mente, através de vibração, através de não sei o quê, você pode fazer disso uma coisa homeopática. A pessoa toma aquilo e fica boa. Isso proígo-vendo não é, digamos assim, inexplicável. Não é bruxaria, não é uma coisa assim de outro mundo. Tem ciência. essa ciência, a ciência da energia vital. Esse é o principal ponto de desacordo entre a medicina ayurvética de uma maneira mais pura e a medicina bioquímica. A medicina bioquímica é um bando de átomos juntado a partir do momento onde o esperno encontrou um óvulo e tudo começou num certo sentido de reações químicas a partir desse vídeo-vendo o delírio. Na perspectiva do Ayurveda a gente tem a alma, essa alma em carne. Essa alma é o que forma o encontro daquele espermatozoide com aquele óvulo ou vós, o que seja. Então tem algo predeterminado? Predeterminado não é uma palavra muito... Eu vou usar os termos para a gente vida. Não é uma palavra muito apropriada, mas é uma palavra mais próxima no sentido de que existe algo maior do que um monte de células reagindo através de moléculas e através de átomos. Esse princípio é o princípio de vida que governa a existência que a medicina bioquímica no momento em que ela encontra com isso ela é um triclâmico porque isso nega todo o paradigma bioquímico que por definição é mecanicista. Então se você aceita que existe uma energia vital que a cultura vai chamar a medicina dos meridianos vai chamar de Tire a medicina chamando ele vai chamar de outra coisa o Ayurveda vai chamar de Prando etc. A energia vital e ela é inteligente e sem ela você não vive é ela que digamos assim anima a existência. Você queria um problema profundo para a medicina bioquímica que ela digamos volta entre aspas a estar dentro de um contexto que a gente chama de religião. E para a nossa medicina o grande digamos poder dela foi quando ela rompeu com a religião dizendo não existe nada maior do que átomos e a religião se transformou em uma religião atômica. Os átomos são os nossos deuses nós temos uma tabela onde nós conhecemos os seus templos o plutônio está ali eu não sei o que está ali o hidrogênio assim mexe e a gente reverencia isso como coisas que a gente a princípio não vê necessariamente se é do microscópio ele está ali mas todo fundo explicativo vem a partir desse conceito que em um certo sentido é uma forma de religião é a religião dos átomos é a religião da crença de que é o seu organismo de uma maneira espontânea e que a partir disso nasce a vida de uma forma probabilística ridícula mas que as pessoas aprendem na escola e elas não questionam aquilo e a gente tem a religião da ciência médica vai falar isso para os médicos eles vão querer virar eu acho que assim isso é um conhecimento que a gente tem visto o empatia fala todos falam disso a medicina chinesa fala disso cada uma na sua no seu linguajar na sua forma de expressar mas a ideia é essa existe uma ideia por tudo que é uma ideia contra a ideia da biomedicina quanto causa e efeito não que o Eurveda seja contra a ideia da biomedicina mas ele não diz que a biomedicina não é um fator explicativo causal ele é um fator explicativo do processo então não é que a biomedicina tem que ser jogada fora que eu não preste para nada muito pelo contrário faz coisas muito impressionantes mas não é dali que a história começa para o Eurveda para o Eurveda a história começa a partir de um processo de vida autônomo que governa a existência material